Tá batendo na meia água, o camarão não tá, porque eu tô com 5 graminhas, não tá chegando no fundo. Cara, que água é essa, velho? Então, presta atenção sempre no bacteiro, que pode ser um dublezão. Olha aí, galera. Ei, começamos bem, hein? Cara, eu vou dizer pra vocês, eu tô impressionado com a cor dessa água, velho. Bombinhas lá em Porto Belo é uma região de água que é um vidro, sabe? Mas essa água aqui, eu tô realmente impressionado. Ela fica mais azulada, né? Não, é demais, ó. Galera, olha só. Se liga, ó. É cor de água, viu? Cara, eu vou tentar de novo ali, vai que tem um... Um pervão ali. Mas ela pesca, tipo, uns 3 anos, ó. Falei que ia pegar. Tá magalhadinha. Saiu. Vem cá, Romalinho. É, tu acha que esse trabalho não ia dar certo, hein? Aê, Douglas. Cara, essa técnica funcionou, hein? Olha aí, moçada. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem cá, Romalinho. Vem cá, calma aí. Calma lá, garoto. Olha aqui, galera. Usando o shedzinho da Yara, o pedal shed. Com o anzolzinho com... Deve ter umas 4 gramas. Ali tem uma galhada, não dá pra chegar dentro dela. Deu certo aí, ó. Fez um robalhinho. Vai, garoto. Daqui a pouco eu vou cheirar um. Ainda não cheirei nenhum hoje. Entrou um pevinha bom já. Vem cá. Vem cá, garoto. Cantou a bola, hein? Fiz um arremesso, galera. Um pouquinho mais rápido. O guia tá aí pra isso, né? Aí o Douglas já falou, não, não. Maré tá lenta. Dá uma batidinha mais leve. Rapaz, esse não perdia, não, hein? Tem um na mão aí. Vamos fazer caca já no começo da pescaria, né? Olha aí, ó. Namagô do mestre Nelson. Essa aqui não tem nenhum nome ainda. Era protótipo da feira. Olha aí, ó. Carrobalhinho. Aí, ó. Ó, primeiro do dia. Com cheirinho, esse aqui, ó. Pronto. Olha aqui a água, povo. Olha aqui que é uma água limpa. Olha isso, cara. Valeu, vamos lá? Começando o dia aí com o peixinho. Vamos pra cima aí, vizinho. Tiramos os pevão, que aqui é lugar de peixe grande, galera. Vamos lá. Valeu. Tem uma maré que tá sobrando aí. Talvez a gente vai aceitar no final. E a gente vai ficar, né? Aham. Tenho nada pra fazer aqui. Além de ficar pescando. Ó. Aham. Rapaz. Vou dizer pra ti, viu? Deve ter um carduminho aí embaixo. Tudo do mesmo padrão. Entrou de novo na Mago. Tu vê. Trabalhinho. Não muito rápido, mas lentinho. Ele tá entrando. Para. Não espeta a minha mão. Não machuque a minha mão. Nós vamos ter uma vida muito feliz eu e tu. Olha aí, ó. Triquezinho de novo, hein? Ele tá batendo bem na paradinha. Quando para isso, quando ela começa a flutuar, ele tá grampeando. Hum. Cheirinho. Vai-te embora, rapaz. Vamos lá. Vem assim. Inclusive, tá vindo a estrutura daqui, ó. Um pedaço. Uhum. Ali, ó. Vou deixar que tá em cima pra ti ver, ó. Ali, ó. Ó, não tem o meu. Peguei. Acho que é o melhor do dia, hein? Acho que já vai render uma fotinha. Ó. Pera aí. Vai pegar. Não tem jeito. Não dá nada. Não dá nada. Vem cá, garoto. Vem cá, meu garoto. Pode deixar. Não se preocupe com a tua. Tá tudo em ordem aqui. Aê, garoto. Já é o melhorzinho do dia, hein? Bem que tu falou. Trabalhei um pouquinho mais lento. Na verdade, a velocidade eu segui a tua. Só conduzi menos a isca. Menor distância de recolhimento. Aí, ó. Isso aqui já vamos tirar uma fotinha, galera. Segura aí. Vamos bater uma foto e já voltamos aí pra soltar o bichão. Aí, galera. Vamos soltar o tricão. Vamos atrás de peixe grande. Mas eu vou falar de novo pra vocês. Olhem a cor desta água, meus queridos. Parece que estamos lá no mar azul. Vai, tricão. Vai-te embora. Olha só. Vamos lá. Vamos atrás de mais. Valeu? Ó, moçada. Vamos tentar. A gente localizou. O cardume tá mais ou menos ali na saída. Provavelmente tem um agalhado ou tem algum drop ali. Vamos tentar de novo lá. Deixa descer. É fundinho, tá? Não é tão raso, não. Tá bastante vento, como vocês estão vendo. Difícil sentir o fundo. Vamos lá. Acompanhem pela linha aí. Vamos ver se vocês conseguem identificar. Ainda não chegou. Ó, agora tocou no fundo, ó. Vamos começar a pindocar. Vamos ver se achamos o peixe de novo. Pindouquinho curto. Ó, bateu. Vamos lá. Vamos ver se pegamos ele. Bateu de novo. Rapaz, é igual choque, hein? Igual choque na tomada. Só porque eu tô filmando agora. Ah, não é possível. Vamos lá. Vamos ver se sai. Senão vamos fazer a passagem de novo. Era um pouquinho pra cá, né? É. Vamos ver. Ainda não chegou no fundo. Vai pindocando pra sentir. Ó, agora chegou. Vamos ver se bate aí. Sensibilidade, concentração. Ó, tá na linha. Bateu. Bateu de novo. Vamos, robalhinho. Tô só com um anzol no suporte em rook. Aí, ó. É, garoto. Uma hora ele entra. A gente sente ele quando ele tá ao redor. Olha, também. Olha. Olha só. Acho que é o menor robalo já pego no rio Araranguá. Vocês sabem, né? Que quando eu tô na pescaria, acontece de tudo. Veja bem. Por isso que tava batendo várias vezes. Mas isso aí, galera, é prova da sensibilidade, tá? Usar uma linha fina. Um conjunto, né? Tô aqui com 12 libras. Poderia usar até uma 8 libras aqui, se quisesse. Ah, olha aí, ó. Tamanho desse robalhinho. Vai, querido. Cara, acho que é o menor robalo que eu já peguei nos últimos 40 anos. Parabéns. Vamos lá. Valeu pra vocês entenderem a técnica. Vamos lá. Vamos atrás de mais. Tem sensibilidade pra não roubar o pequeno, não vai ter problema com isso. Exatamente. É, realmente. É bom pra treinar, né? Ter sensibilidade, aguardar, ter paciência pra isso que eu chegar no fundo. Sentir a batida do peixe. Bora, vamos lá. Valeu. Aí, moçada. Vamos parar agora pra lá descansar. Pegar uma sombra. Meio dia. Tomar uma geladinha no barranco. Passar uma linguiça aí pra comer com o pão. E aí, de tarde, a gente vai atrás dos biterons. Só saiu tricalhada, mas saiu bastante peixe. Deu pra divertir bastante aí pra ajeitar o punho. E de tarde, se Deus quiser, nós vamos acertar um lugar aí com bastante peva grande. Que aqui é lugar de sair peixe grande. Isso aí, recorde aqui. Beleza? Ó, Douglas. É isso aí ou não é? Isso aí. É lugar de peixe grande. O araguarda acabou com isso. Então, nós vamos atrás dos bichos. Eu tô agora pra fazer uma pia lá embaixo naquela garagem. Não, tu tem que ter. Até pra lavar as coisas. Sim, sim. Eu tenho uma pia da cozinha e tem outra que é uma sacada aí. Tá. Isso aqui pra fazer peixe, como eu fiz a casa. Tem peixe, cacete. Já viu aquele da NTK, que ele é baixinho assim? Daí bota o tubinho, aquele comprido. Cara, esse aqui, claro, é mais prático. Mas aquele lá pra fazer em casa é muito bom, cara. Foi dentro aquilo lá. Cara, cara, ele viaja até aqui. É só aí, cara. Eles vão roubar lá de doar aqui. E viaja lá pra Chile, pega uns salmãs, né? É, meus amigos. Eu vou dizer pra vocês que pescar é bom, mas tirar um soninho na rede é bom demais. Rapaz, dormir aqui igual criança pequena. Meu Deus do céu. Ronquei? Porra, maravilha, velho. Isso quer dizer que eu dormi bem. Dormi bem, ronquei, tudo certo. É um ventinho meio chato, já tava previsto. Mas vamos lá, né? Opa, desculpa aí. Desculpa se você acabou de bocejar. Vamos lá, vamos atrás de peixe. Tem tudo pra gente tirar peixe bom, porque tá saindo muito peixe final de tarde. E com esse vento não tem muito o que fazer mesmo. Vamos lá. Vamos tentar ir batendo pra ver se até final de tarde a gente tira um peixe bom. Ah, rapaz! Cadê o bichão? Passaguá, Passaguá. Vamos olhar o Passaguá pela primeira vez. Aí sim, hein? É, tem que confiar. Às 45 do segundo tempo. 45 não, às 42. Caralho, que pevão, velho. Fecha. Será? Ih, o flechão, cara. Olha aí, isso, cara. Ah, moleque. Caralho. É, tem que pegar o alicá. Deixa aí pular mesmo, hein? Caralho, velho. Que pancada. Cara, a barbela. Você acredita? Eu vi, eu vi. A barbela tá vacilando o peixe, cara. É isso que tu quebra todas as barbelas da tua zisca. É verdade, é verdade. Cara, deixa eu limpar ele aqui. Cara, essa vai ficar pra história. O peixe tava preso pela barbela, cara. A barbela da zisca. Aí, ó. Mostra aí, garoto. Aí sim, hein? Flechinha. Flechinha do rio Araranguá, né, Orpo? Flechinha do rio Araranguá. Bem maior. E no plug, né? Aquela história. Tu vê, ó. Olha o vento que tá às 5 horas da tarde quase. Mas finalmente saiu. O mar é enchendo, né? O mar é enchendo. Vamos lá. Vamos mandar o peixe pra vida? Não, vai lá. Quer bater uma foto? Bom, já tirei aqui. Ah, depois a gente desconta. Dá pra vida. Flechoso do Araranguá. Vai lá, garoto. No plug, né, fi? Boa, garoto. Vamos lá, hein? Quero tirar o meu. Valeu. Show de bola, hein, galera? Flechinha saiu. Demorou, mas saiu. Tá um vento de rachar, mas... Se Deus quiser, vai sair um peixinho pra mim aí também. Beleza? Vamos batalhar aí que vai sair. Valeu! Opa! 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 Opa, flecha! Será? Cara, ele veio embaixo do barco pegar. Só na beirolinha. Só na beirolinha. Vai dar pra mim. Aham. Ah, garoto. Vem cá, vem cá, garoto. Tirei lá de dentro da galhada, irmão. Oh, ele veio... Ele veio bater aqui fora, velho. Ah, garoto. Calma, calma, calma. Não. Nada de cair. Olha aí, ó. Que pevinha. Parecia um flecha na hora, mas é um pé, velho. Olha só que lindo, cara. No plug. Me dá o bug aqui. Vamos dar uma limpadinha nele. Porque ele tá meio sujo de sangue. Acho que é. O cara até deve ter pego o nagel. Um pouquinho. Vamos lá no lado dele aqui, galera. Estou indo com mais calma pra vocês aqui. Olha aí, garotão. Olha aí, ó. No plug, meus amigos. Tá aí, ó. Lindo peixe, hein? Qual foi a isca? Peguei na... Na mago. O mestre Nelson tá aqui, ó. Toda embolotada. Passa agora. Aí, ó. As casinhas campeiras. Deu certo. Peguei bastante com ela hoje, mas a primeira que sai um peixinho melhor. Galera, vamos bater uma foto aqui. Aqui no rio Araranguá. E vamos soltar ele. Tá bom? Aí, moçada. Agora não é mais trick, hein? Já é um pevinho de bom tamanho. Foi bonito. Bateu embaixo do barco, ó. Usei a Ishidai. 12 libras. Com a Shotokan. Uma linhazinha 021. Uma vara de ação média, tá, pessoal? Muito boa pra plug. Pra quem pesca roubá-lo aí. Vamos lá? Vamos soltar o bichinho? Vem cá, garoto. Aí, ó. Pega lá ele, então. Olha que lindo. Ah, cheirinho de fim de tarde. Vai, garoto. Recupera e vai, tá? Quanto quiser, tu tá livre. Bora. Isso aí, pessoal. Aqui com o Douglas, rio Araranguá. Se você quiser vir pescar aqui, já sabe. Fala com o Douglas aí. Conhece isso aqui de cabo a rabo. Beleza? Essas águas cristalinas do rio Araranguá. Valeu, vamos lá. Valeu, vamos lá.